Onigashimasu! Salve Shoguistas, tudo bem? Hoje eu vim trazer o primeiro jogo da disputa de título entre a disputa do título Eiyo entre o atual Eiyo Fujisota contra o desafiante Deguchi Wakamu O Eiyo é o mais novo título do mundo do Shogi, o oitavo título ele está na sétima edição ele passou a valer com o título a partir da quarta edição que antes disso ele era um torneio oficial, normal não era um grande título, um grande slum no mundo do Shogi tem agora são oito títulos o Meijin Uriwo, o Oshou, Oyoza o Kisei o Kiyo e o Eiyo, lógico o Eiyo é um torneio bem interessante porque tem as finais para chegar nas finais é melhor de 16 tem um torneio interno de cada dan existem um, dois, três, quatro, cinco, seis seis danas diferentes seis níveis diferentes no profissional o quarto dan, quinto dan, sexto dan sétimo dan, o oitavo dan e o nono dan e para as finais três nonos dan passam eles só jogam com nonos dan três oitavos dan passam dois sétimos dan passam então o sétimo dan só joga com o sétimo dan é um torneio bem diferente normalmente é tudo misturado o quarto dan joga com o nono dan o sexto dan joga com o oitavo não tem essa distinção e aqui para cada nível tem o seu torneio específico no sexto dan dois passam no quinto dan um passa e no quarto dan somente um passa interessante que o desafiante é o quinto dan agora ele está sexto dan o degut ele era o quinto dan e para disputar para disputar o título ele jogou com o Hattori Shinichiro que é o quarto dan é interessante que nas finais nas finais desse torneio a final aqui foi o degut contra o Hattori ou seja um quinto dan contra um quarto dan o degut ganhou e tem o direito de disputar o título com o Fugisota e hoje dia 28 do 4 foi o primeiro jogo o primeiro jogo entre os dois então sem mais delongas vamos para o jogo certo então é Fugisota pelo furigomafo sem T e o degut o akamo o desafiante sexto dan é gote então como o jogo começou o jogo começou com peão ah é antes disso né o tempo o tempo regulamentar né desse esse título é a melhor de cinco ou seja quem ganhar três primeiros leva o título e o tempo o tempo de pensamento é quatro horas e sessenta segundos de biomi então é Fugisota começou com pion 2.6 degut gote pion 8.4 pion 8.5 e ouro 7.8 vindo para o jogo de aigakkari com a mútua avanço sem subir o peão do bispo esse jogo caracteriza aigakkari então dá para subir o peão dá para subir o peão mas hoje em dia a moda é subir a prata em 3.8 prata prata em 7.2 e também subir o peão dos cantos então pode subir esse peão do canto ou nesse caso o gote o degut escolheu apertar a mão do fujisota e falar não vão subir os peões do canto e aqui o fujisota fez uma jogada um pouco diferente que ele veio trazendo o rei em 68 com a ideia a ideia estratégica é a possibilidade de acontecer as trocas de bispos e virar um jogo um pouco parecido com o caco gawari com o jogo de troca de bispos aqui o gotei subiu o peão do canto o peão 1.4 e sempre jogou peão 3.6 jogada bem típica bem típica com a ideia de desenvolver a prata o cavalo por essa via e o gotei já veio trocando os peões né peão peão torre tomo peão e aqui veio a jogada fujisota né pra cavalo 37 desenvolvendo o cavalo né com a ideia de no futuro subir o cavalo né é que normalmente a gente é vendo os históricos dos jogos profissionais né o normal é o que tem acontecido é subir o peão do bispo subir o rei pra 5.2 ou voltou simplesmente voltar com a torre né é aqui sem pensar muito o de gotei capturou o peão em 3.6 é essa essa captura de peão em 3.6 não era esperado pelo fujisota né tanto que ele aqui ele parou um pouco e pensou por 23 minutos é 23 minutos esse ponto aqui então significa que o nesse ponto o gotei não tinha pensado muito mais ou menos 5 minutos até agora e provavelmente ele estava preparado pra esse tipo de variação né o fujisota aqui já saiu da do estudo do fujisota então aqui é um jogo totalmente novo pro fujisota provavelmente então depois de 23 minutos ele jogou peão 76 com a ideia com a ideia com a ideia lembrando os gambitos do xadrez sacrificar o peão pra poder ativar o máximo as peças aqui o de gotei capturou o peão em 76 e aqui o fujisota jogou o peão em 82 atacando o cavalo o cavalo consegue fugir pra 93 não pode entregar o cavalo e o fujisota sacrificou mais um peão como se fosse outro gambito pra estragar estragar um pouco a estrutura do do gotei só que ele ficou sem peão e o gotei tem muito peão na mão né então no jogo longo se o gotei conseguir segurar o jogo ele vai ter muita vantagem de peça né só que sem ter foi lá peão 2-4 atacou né peão toma peão torre toma peão e aqui o gotei voltou com a prata em 72 consertando a estrutura estrutura defensiva dele aqui o fujisota jogou cavalo 77 com a ideia de pular eventualmente esse cavalo e a gente já começa a enxergar uma uma convergência de ataque pelo centro aqui né sem contar que o fujisota tem a ideia de atacar por essa via né por essa via também e também nesse momento ele consegue capturar esse peão então tem bastante tem bastante opção pra pra jogar né e nesse ponto o fujisota já tinha das 4 horas ele já tinha utilizado 1 hora e 20 minutos pra chegar nesse ponto enquanto o gotei o deguchi utilizou só 20 minutos então ainda tava dentro do estudo do gotei né e tava já tava fora realmente tava fora do que o sentei esperava né o fujisota é conhecido por usar bastante tempo né no início e meio jogo é porque o final de jogo dele é muito forte né então ele tenta pegar uma pequena vantagem no início e meio jogo pra tentar ganhar de forma natural no final é depois de cavalo em 77 gotei jogou peão em 23 atacando a torre né e aqui sentei jogou a torre para 84 ameaçando promover né gotei não pode permitir a promoção colocou peão em 83 e agora capturou esse peão em 94 né peão em 94 é torre em 94 parece perigoso né por causa desse ataque de lança mas nesse momento não tem problema né pular o cavalo porque senão se acontece o pulo do cavalo simplesmente a lança é capturada pela torre né então por enquanto não tem nenhum problema né e aqui gotei quer quer de alguma forma né também ativar ativar o ativar o bispo né ou pelo canto né ou pelo pelo centro mesmo também quer ativar essa prata que tá um pouquinho é tá sem atividade né aqui o gotei escolheu prata 42 e peão em 24 pra colocar a torre numa numa coluna melhor né pra sem ter é qual a ideia né imagina que o gotei não pode ignorar essa promoção né vamos supor que ele ignora aqui né só passa a vez tem essa tem essa técnica de dança de peão é peão captura em 23 ouro ouro captura peão em 24 ouro 13 pulo do cavalo batendo aqui no ouro 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 foge pra um 2 promoção de peão de novo e aí captura e o jogo acabaria com o peão em 24 né depois que depois de por exemplo ouro em 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 14 teria a possibilidade de dar do piano promover em 23 e e capturar o bispo né então é o gotei não pode ignorar esse peão né então tem essa tem essa tem esse te sujo né que eu sentei que eu sentei está ameaçando né só que o gotei simplesmente captura o peão e simplesmente capturar né o o sentê não quis capturar porque ele viu que era meio sem graça né ele já veio pro ataque com o pulo do cavalo em em 65 e e e aqui né ameaça ameaça do cavalo em 65 é simplesmente pular aqui depois em 45 pra poder atacar pelo centro né aqui o gotei jogou torre em em 75 né batendo no cavalo né colocando preço no cavalo sem ter não deixa não deixa o cavalo ser capturado né com o peão em 66 é e aqui veio uma jogada uma jogada bem 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 violenta né do gotei torre captura torre captura cavalo né uma jogada que que é impressionou muita gente né principalmente no meio do principalmente no meio profissional é que claro nesse momento né peão toma a torre né nesse momento o o gotei tá com tá com grande desvantagem de peça né só que ele consegue recuperar com o o cavalo em o cavalo aqui em em 76 fazendo ataque duplo né no ator no rei e no e no bispo é é no jogo o centena foi só até voltou com o rei para 59 né só que a gente tem que tomar cuidado né você tem que tomar cuidado para não movimentar para essa diagonal né por exemplo se voltasse movimentar-se para 858 ou para 67 também tem o captura aqui do do bispo recaptura e aí teria um ataque duplo né de rei e de torre aí o jogo o jogo o jogo seria muito ruim para sem ter né por isso que o sem ter fugiu para 59 gotei capturou o bispo e aqui tem outro problema né tem um pequeno perigo né se o o sem ter captura aqui o com o cavalo com a prata tinha essa jogada de peão em 98 peão captura lança captura peão e o ataque duplo aqui de torre e lança também né seria um jogo um jogo bom para gotei né então aqui o o sem ter capturou esse cavalo promovido com o ouro né certo né mesmo assim né veio aqui o o bispo aqui em 67 né atacando atacando a torre né e ameaçando uma promoção né em algum ponto em algum ponto né aqui aqui ou aqui certo e parece que nesse ponto em vez do bispo aparentemente ativação do do desse bispo em 22 seria um pouquinho melhor para 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 gotei algo assim mas teria jogo né seria um jogo bem seria um jogo seria um jogo bem equilibrado mas mas aparentemente seria um jogo melhor para gotei é dessa forma né nesse ponto do jogo com o bispo em 67 os dois jogadores já tinham gastado três horas e meia do tempo regulamentar então já estava meia hora do para chegar no biomi é gastar bastante tempo né com 46 jogadas né então tinha a gente tinha pensado bastante até aqui né um jogo muito pensado né então depois de bispo em 67 torre captura bispo torre captura peão né peão em 23 torre aqui em 26 né para colocando numa numa casa onde onde ele tem mais influência né porque se voltasse tudo né a gente teria influência só na vertical né então ele volta para 26 para ter mais influência aqui nessas nessas casas né e que finalmente gotei conseguiu conseguiu é empurrar o peão do bispo para ativar ativar essa diagonal né só que aqui você teve grande vantagem é é não grande vantagem tinha uma boa chance de ataque né que não não perdeu né foi o campeão em 64 qual a ideia de 64 a ideia de 64 é só para saber né simplesmente capturar esse peão e para abrir um espaço para colocar a torre né colocar a torre no campo do oponente é uma 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 técnica muito importante conceito muito importante que a gente tem que usar em nossos jogos né colocar peça grande no campo do oponente então 64 tem essa tem essa intenção né tem esse objetivo gotei captura peão e sem ter que continuar atacando com o peão em 74 com a mesma ideia né se se gotei captura o peão teria esse ataque né esse ataque de peão com 73 se prata captura e teria a reposição da torre aqui no campo do do gotei né seria uma reposição muito forte de peça né é aqui o gotei em vez de capturar o peão ele promoveu o bispo para 85 com a ideia de com a ideia de com a ideia de voltar com o bispo para ajudar na defesa e também ele tinha uma ideia muito interessante de ataque né ao retirar ao retirar o bispo dessa casa 67 vamos ver logo mais né então aqui o jogo seguiu com peão captura em 73 promovendo prata captura em 73 e veio a reposição da torre em 81 muito forte a posição né e veio aquela ideia de ataque de gotei peão em 78 né então a gente pode ver que agora de certa forma o gotei conseguiu ativar o bispo né então é sem ter não pode capturar com peão porque simplesmente o ouro cairia de graça né cairia de graça além da promoção além de de permitir a promoção do bispo então aqui captura de ouro mesmo e conseguiu você conseguiu como capturar a lança promovendo o bispo sentei capturou capturou também a lança em 91 com a torre virando dragão e aqui uma boa jogada de gotei né voltando a prata para trazer para defesa né para fortalecer a defesa é uma jogada e agora é uma jogada de sentei muito boa né com bastante cara de 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 jogada profissional mesmo né que é peão em 73 né porque se o gotei captura né o gotei simplesmente perdeu acabou de perder uma jogada em troca de um peão né então no final de jogo né quando a gente chega no final de jogo velocidade é muito importante então vale a pena a gente sacrificar peça para ganhar um tempo né para ganhar uma jogada mas o gotei não capturou e também não colocou o peão porque se não teria a lança em a lança em 77 ameaçando esse essa promoção de peão do mesmo jeito né por exemplo aqui né a promoção de peão é muito forte né aqui fica cravado tá cravado esse ouro tá cravado aqui pela pelo dragão né então tem essa ameaça de promoção que o gotei não pode permitir o peão promover então ele voltou com o bispo promovido para 63 para ajudar na defesa dessa casa né e aqui veio a jogada de sentei muito boa né lança em 77 muito forte essa jogada ameaçando a promoção de peão e também é diminuindo o alcance desse bispo né então bispo não consegue voltar nem para 4-4 nem para 2-2 nem para 3-3 para ajudar na defesa né jogada muito forte de sentei não jogada de ataque e defesa vou ter defender o campeão 64 74 e aqui e aqui é com a vantagem garantido sentei capturou o cavalo né para aumentar a vantagem material disponível capturou o peão ameaçando uma lança em 93 91 né percebe que sentei eu sempre só tem cavalo na mão né cavalo e peão na mão né então ele não conseguiria não conseguiria bloquear uma lança né por ele imagina é sempre passa a vez né colocar lança é não dá para não daria para salvar o dragão né dragão não consegue fugir nem para nem para oito dois nem para oito quatro e nem para trás é por causa da lança e não conseguiria colocar uma peça na frente porque é legal né seria um lance legal mas é sem ter né fui só fiz uma ótima jogada aqui nesse ponto ativando a peça que não estava trabalhando nessa essa torre de 26 veio para oito oito meia com a idéia de se vier se vier agora lança né dragão pode pode movimentar para oito três porque agora tá está apoiado pelo pela 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 torre né então seria uma troca de dragão com um cavalo promovido com bispo promovido na troca uma troca boa nem se encontrar que gostei gostei teria colocado esse essa lança e morreria logo mais né então depois de torre em 86 né que sim gostei não tem uma boa jogada de ataque e então ele resolveu fazer uma fuga primitiva com o rei né tentando fugir com o rei para uma casa mais segura né e aqui vem uma ótima outra uma ótima técnica do centena do fuji sótão e eu em 22 para que para que diminuir o espaço do rei né e outra jogada foi muito forte também é que p1 e 46 né ameaçando ameaçando p1 e 3 4 para fazer um ataque duplo aqui nos generais né muito forte e aqui é difícil movimentar o prato porque o rei ficaria bem vulnerável né não tem ele não teria nem o general em volta dele né e também não dá para ficaria é difícil movimentar o ouro porque se não viria eu também não tinha 22 matando matando o cavalo ou permitindo mais uma mais uma mais uma peça bem forte perto do rei né então bem difícil de defender esse cavalo mais difícil do que parece né bem difícil de defender esse cavalo em 34 né e gostei acabou defendendo com lança em 31 e de certa forma tentando colocar uma pequena pressão aqui na no no sentença que tá um pouquinho longe né então foi mais uma jogada defensiva do que ofensiva né conseguiu parar o cavalo em 34 né aqui sempre continuou no ataque com torre captura peão entre 3 bispo capturou o dragão dragão capturou bispo promovido e aqui a gente percebe que não tem uma o gotei não tem uma boa opção de de reposição de torre né mas se colocar a torre aqui é perigoso até perigoso ele virar alvo né preso com movimentação de de ouro né então não dá para dar para colocar a torre em qualquer lugar né que também não serviria serviria muito porque não não tá fazendo nenhum papel bom aqui nesse caso né é mas esse gostei não pode ficar sem atacar né ele colocou o peão em em 88 para colocar alguma pressão né de promoção ou alguma reposição de de torre por aqui mesmo né é só que a partir daqui o sente já foi foi com tudo pro ataque né como ele atacou ele atacou com o dragão em 81 torre promovida em 81 aparentemente não é uma boa jogada por causa do do ouro em 71 e o dragão tem que fugir na para alguma algum ponto né porque ele tá sendo atacado mas que realmente foi que aconteceu no jogo e nesse ponto né e é o o o o o centena fugir solta fez uma jogada muito muito é muita aguda né muito violenta que é o peão em 63 né entregando dragão pra promover o peãozinho para exercer uma pressão aqui perto do rei, né, qual a ideia desse peão, né, promovido em 62, se o Gotei continuar, vai para o ataque mútuo, né, vai para o CMI, né, com o peão promovendo em 89, teria uma jogada letal aqui para o sem-T, qual é a jogada letal aqui? A jogada letal seria o cavalo em 4-4, aqui já seria uma vitória, uma vitória de centena garantida, né, porque o cavalo está mirando essas duas casas, né, então, por exemplo, se Gotei captura, teria bispo em 5-2, rei em 3-2, né, obrigado, rei em 3-2, prata em 4-1, rei em 3-3 e a promoção aqui do bispo dando mate em 3-4, né, então seria isso, essa era a ideia do sem-T, né, fazer um mate fulminante aqui, entregou o dragão já pensando nisso, né, só que o Gotei não promoveu o peão, né, o Gotei movimentou aqui, né, o ouro em 3-3, né, jogando bem firme na defesa, só que sem ter simplesmente jogou bispo aqui em 6-3, dando um ataque duplo, né, no rei e no ouro, rei em 3-2 e peão promovido em 5-2, ameaçando capturar o... o... a prata, né, e aqui, jogando na defesa, né, o Gotei jogou ouro em 7-1, e aqui teve, se não movimentou ouro em 7-1, né, por exemplo, promoção de peão, né, teria peão promovido captura 4-2, né, já tem 4-2, rei captura e depois fez uma... uma prata em 4-1 cercando o rei, né, a gente vê que o rei agora não tem rota de fogo, que seria praticamente um rish, né, uma vitória garantida também, é... então, o Gotei jogou ouro em 7-1, né, nesse caso, ouro em 7-1, é... não dá pra fazer a mesma jogada por causa de... de ouro em 6-2, né, ouro em 6-2 seguraria um pouco o jogo, né, só um pouco... é... mas vamos ver como... como o... o... o Centener, né, o Fujisota, fez o Yocener, né, como ele fez a aproximação ao rei, né, primeiro ele capturou o... a prata, recapturou o peão promovido, e uma ótima jogada aqui de Centener, Cavalo em 4-5 trazendo mais um... mais uma peça pro ataque, né, então aqui é um caso em que o ataque não... não se extingue de jeito nenhum, né, e o... o Gotei veio com ouro em 6-2, né, trazendo... trazendo pra defesa, só que... aqui veio o Cavalo em 3-3 promovendo, e nesse ponto, o Gotei, né, o Deguti... o Deguti, o Akamo, desistiu da partida, né, aqui ele entregou, é... não entregou, né, ele desistiu do jogo, né, por quê? Por que ele desistiu, né, é... primeiro, é... vamos ver, vamos pela... pela... pelo mate mais simples, né, Então, se captura de Cavalo, né, teria aqui o Cavalo em 3-4, e, por exemplo, né, ouro em... rei em 3-2, teria ouro em 2-2, né, a gente percebe que o rei não tem rota de fuga, né, se o rei em 5-1, né, teria, por exemplo, aqui, ó, prata em 4-2, rei em 6-1, prata em 5-2, desviando aqui o ouro, né, pra colocar o ouro do outro lado, né, seria o mate, né, a gente percebe que... percebe que é mate, né, não tem nenhuma rota de fuga pro rei, né, é... se... se captura aqui de lança, aí não seria mate, mas seria... mas seria um rish, né, uma... uma ameaça de mate indefensável pro... pro Goten, né, e a gente percebe que o... a gente vê aqui o... o rei aqui de... de centena, não tem... não tem... não tem como... não tem como fazer mate nele, né, não tem nem... só pra fazer um cheque, mas não... não adianta, né, fazer esse cheque, simplesmente captura. Então, uma ameaça de mate seria o suficiente pra ganhar, né, e... por exemplo... é... recaptura 3-3, um bispo em 4-1 seria o suficiente pra vencer, né, depois, por exemplo, pião promovido em... em 8-1, uma... um cavalo em 3-6 seria mais que suficiente pra ganhar o jogo, né, cercando... cercando o rei por cima e por baixo, né, por cima e por baixo, então... então era isso, né, é... pra quem acompanhou até aqui, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo, é... se lembrar, né, se puder, dê um like, e... quem não for inscrito, se inscreva, e... até a próxima, tchau, tchau!